E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, agora sim saiu de forma oficial quando vai ser o dia que vai entrar a atualização, certo? A gente vai dar um confere aqui também o que você que tem seus totens full e sua bandeira, suas bandeiras de GVG barra CIG vai ganhar como recompensa também vamos ver aqui, certo? Saiu mais uma nota dos desenvolvedores parte 2, vamos dar um confere e vamos também dar um confere no evento do torneio de CIG, certo? As nossas apostas quem colou comigo, quem confiou aí na Cal, conseguiu acertar 100% na primeira parte e vamos ver agora a segunda parte, o próximo, a próxima segunda-feira, as guilds que vão participar, tranquilo? Eu sou o Baldão, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí então pessoal, da gente começar, deixa eu apresentar para vocês aqui o nosso curso a nossa jornada Summers, curso esse que eu fiz aqui com muito carinho para vocês, tá? Para vocês puderem evoluir no seu jogo, você está começando a jogar, você que está voltando a jogar você que está perdido, quer ter um pouco mais da noção das coisas que tem no SW dentro desse curso aqui, você vai encontrar, tá rapaziada? Nessa aba aqui a gente tem algumas informações sobre mim, certo? Tem nossas redes sociais aqui também, se você quiser dar aquela moral, seguir, tem nosso YouTube nosso Instagram, certo? Podemos apertar aqui e a gente vai direto aqui para a nossa, de fato, aba aqui da jornada, tá rapaziada? Onde aqui você vai ter todas as informações necessárias, certo? Temos 10 módulos dentro desse curso, temos 3 vídeos bônus aqui lhe passando toda uma noção necessária para você poder, de fato, evoluir, tá rapaziada? Então, pô Jeff, estou começando a jogar, pô Jeff, estou um pouco perdido, pô Jeff, estou voltando a jogar até que ponto vai ser seu curso? Até o mid game, tá rapaziada? Na entradazinha ali do late game, lhe passando toda uma visão, seja de artefatos, seja de runas, seja de mobs, pegando na sua mão, de fato, e levando até um certo ponto para que você não fique perdido, tá rapaziada? E tudo isso você vai encontrar aqui dentro desse curso. Dá um confere se você gostar, quer tirar dúvidas, tira suas dúvidas e se de fato lhe agradar, adquire que dessa forma, além de você estar de fato dando aquele up na sua conta, dando aquele up no joguinho, você também acaba apoiando o nosso trabalho, tá rapaziada? Então, é isso aí, link do nosso jornal está sempre aqui abaixo para você poder dar um confere e, de fato, se lhe agradar, poder adquirir a jornada. Tranquilo? Então, é isso, dá um confere, tamo junto e bora para o vídeo. E então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, que não foi para vocês, vamos dar um confere aqui hoje, nessa nota parte 2 que saiu e o dia que vai vir essa atualização, tá? Algumas também premiações para você que tem seus tótens e suas bandeiras, foi. Já começa já, aproveita, dê seu like, se inscreve se não for inscrito, deixe aí nos comentários, gostou da recompensa, suas apostas lá no campeonato, no torneio de Cis, no evento, foi igual aqui, que nem eu passei a cal. Deixe aí seu comentário, é muito bom poder estar interagindo com vocês, aproveita e nos segue lá, seja no Instagram ou você que curta uma livezinha na Twitch. Lembrando que, nesse mês de novembro, a gente está com a super promoção do nosso curso Jornada Sambles, tá rapaziada? O link está aqui abaixo, lá dentro do site, você vai no chatzinho que tem lá e pergunta pelo cupom, super desconto, para você que está querendo dar aquela evoluída no jogo. Maravilha, então vamos lá, sem mais enrolação. Primeiramente, a atualização V8.1.4 está agendada para dia 15. Hoje é sexta, né? Sábado 11, domingo 12, segunda 13, terça 14, quarta-feira, tá? Quarta-feira aí vai vir essa atualização e com ela teremos aí algumas coisinhas, que é justamente para você que deixou suas bandeiras full e seus totens há muito tempo, vai ter uma recompensa. Basicamente isso daqui, rapaziada, ali dando e lhe dizendo aqui o que você vai ganhar. E basicamente que você vai ganhar ação, 250 ms mais 20 ls e depois você vai ganhar mais 250 ms parcelado. Então você vai ganhar 250 ms mais 20 ls, o que seria ls? É lindário, 20 lindário e depois você vai ganhar ali mais 250 ms parcelado, tá? Conforme você vai botando ali o seu nível do 50, que no caso vai subir para 100, é isso? Então eles colocaram isso aqui. É uma boa recompensa o pessoal que tinha já, o pessoal não, né? Mas os gringos que gostam dessa chorada, que tinham os totens full, estavam reclamando, né? Porque a recompensa fraca desse aqui do outro, aí a Comitivo Zé não vai fazer isso, é isso que eu acho justo, tá? Galerinha, eu realmente acho justo a Tenevist que, pô, a gente tem que ter alguma vantagem que se esforçou tanto para fazer isso e eu acho muito justo mesmo, tá? Vai ter aqui a mudança, eles estão dando uma mostrada aqui também como vai ser a questão da venda de runas, vão ser 30 runas e vai ficar dessa forma aí, tá? Rapaziada, aqui para baixo também está mostrando aí algumas coisinhas aí, ó, das runas, certo? O recurso de configuração da exclusão de venda, então vai tirar aqui, você vai poder escolher, filtrar melhor aí a venda de suas runas, toda uma explicação aqui, certo? Então tá aí para você poder escolher tudo certinho, bonitinho, legal, né? Bacana, vamos fazer algo bem bacana mesmo, que nem eu falei lá no primeiro vídeo, uma top atualização aí a princípio, certo? Aqui eles estão explicando direitinho como vai ser, tal, o que você vai poder fazer, mas na prática a gente sabe mais ao certo, né? Na prática ali a gente consegue trabalhar melhor com isso e ver certinho o que dá para fazer, mas para ter uma noção é só você dar uma lida aqui que você já vai ter uma noção e lá quando chegar no momento você é só desenrolar da forma que você quer essa configuração, tá? Mas, como eu falei, a princípio é algo muito bacana mesmo, certo? Dia 15 aí, quarta-feira, chega essa atualização e ficarei ansioso aí para ver de fato como é que vai estar em game. A princípio, tudo muito bom, muito bonito, recompensas, evolução, a Isle Game ficando poderoso e tal, mas vamos ver aí de fato na prática. Agora a gente volta aqui, certo? Temos o evento novamente da previsão da 13ª temporada e quem colou aí nas CAL certinha assistiu o primeiro vídeo, tá ligado que acertou 100% aqui da CAL, né? Acertou 100%. Colocamos aqui Sintas e SwagBR, Apocalypse, Supernova, Ocetocina, Fantoma, Syndicate e Prokar e todas essas venceram. Vocês podem ver aqui, 8 previsões corretas, é só coletar. Agora sim a gente vai para a segunda parte, certo? Vamos aqui para a segunda parte que só vai ser segunda-feira e temos aqui as guilds que passaram. Sintas ou Apocalypse, Jeff? Cara, Apocalypse teve mais dificuldade para vencer a Aspen do que eu imaginava. Eu acho que a Sintas vem mais forte do que a Apocalypse dessa vez e eu acho muito que a Sintas vença. Tá, pessoal? Sendo bem sincero com vocês, eu acho que a Apocalypse não vai segurar a Sintas não, tá? Vou passar aí a calça certinha para vocês. Assim, certinha não, né? Mais ou menos certinha, mas eu acho muito que sim a Sintas vence a Apocalypse. Sendo aqui a SwagBR contra a Supernova, cara, a Supernova ela esbagaçou a guild que ela pegou, mas se eu não me engano foi a Onex, né? A Onex também era muito meia-boca. Eu acho que tem sim uma boa chance da SwagBR ganhar, tá? Mas essa Supernova, pelo que eu fiquei sabendo, ela tem umas contas muito fortes dentro dessa guild, tá? Membros que eram muito fortes dentro dessa guild, certo? E isso pode ser um problema, tá, rapaziada? Pode muito dificultar a guild da SwagBR, mas a gente é brasileirinho e dale, vai lá, rapaziada. Boa sorte novamente para vocês. Espero que vocês vençam, certo? Pegamos aqui a Noa, cara. A Noa deu um trabalho para a gente que eu não esperava não, sendo bem sincero com vocês, tá? Os caras estavam implacáveis também. Putz, creio eles, viu? Foi difícil de verdade, mas passamos e vamos pegar agora a Syndicate, tá? Que não falei para vocês, já enfrentamos, já temos uma certa noção e não temos medo nenhum. É obviamente que eu vou votar em nós. E aqui a última, a última aposta aqui, eu tenho uma notícia ruim para você, tá? Se você quer apostar na Procar por LCBR, certo? Você não liga que vai perder aqui. Deixa eu ver o que é que você vai perder. Em vez de você ganhar sem energia, vai ganhar 50. Em vez de ganhar 100k de mana, você vai ganhar só 50. Volta na Procar, certo? Aí não tem problema nenhum. Mas se você quer, por causa de 50 de energia e 50k de mana, votar na Fantoma, eu sinto muito falar para a rapaziada da QBR, foi mal, galerinha da Procar, mas eu acho que vocês não passam da Fantoma, certo? Enfrentamos as duas guilds nessa season, tá? Dá para ter uma noção muito boa em relação ao ataque, se bem que a questão de torneio é diferente. A gente sabe que é um pouco diferente, mas de qualquer forma, eu não acho de verdade que a Procar vá vencer a Fantoma. E acredito muito que a caminhada deles acaba aqui, certo? Diferente da SwagBR, que eu acho, sim, que eles tenham uma chance de vitória, ou pelo menos meia chance, eu acho que a Procar não teria chance nenhuma. Vou votar neles, boa sorte para vocês, senhores. Não acho que vocês vão sair dessa fase, mas espero muito que vocês possam dar o melhor de vocês, quem sabe na próxima season de campeonato, vocês não estejam ainda mais fortes e se pegar eles, venham até a vencer, tá, galerinha? Minhas apostas vão ser essa daqui, certo? Lembrando que vou apostar na Procar aí, realmente pela torcida, a rapaziada, mas não acho que dessa vez eles vão conseguir, não, certo? Prever é essas aí minhas apostas, espero que vocês tenham gostado. Dia 15, temos a nova atualização entrando e segunda-feira teremos aí a segunda parte do torneio, onde temos, dessa vez, três guilds BRs que passaram para a segunda fase. Se você gostou, não esqueça do seu like, se inscreva, ajuda demais, a gente está sempre trazendo conteúdo bacana para vocês e deixe aí nos comentários o que você achou, você acompanhou o mapa lá das trilhas, achou bacana, cara? Teve umas partidas bem pegadas, nossa, foi bem pegada, mas no final das contas conseguimos aí a vitória. Galerinha, link da nossa jornada sempre aqui abaixo para você estar querendo dar aquele up, na sua conta. Tamo junto, valeu e... Falou! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma